Bom dia a todas e a todos os participantes, eu queria cumprimentar a mesa, em nome do professor dele, Sérgio Radeiro, dizer que é uma grande honra como deputada representar as mulheres militantes da causa da violência do nosso país. Nós somos poucas, não somos atividades, nós somos filiais no acesso que me permite na busca de uma subdemocratização. Eu queria apenas ressaltar a importância desse fórum como um espaço de articulação da internet do nosso país e das causas que envolvem a internet do nosso país. Acho que o professor Sérgio Radeiro faz uma justa colocação na sua fala inicial. As disputas que giram em torno da internet não são as disputas da internet, são as disputas de poder da nossa sociedade. Nós vivemos uma sociedade que estabelece inúmeras disputas e essas disputas se refletem na principal transformação vivida pela sociedade no último período, que é o tamanho, a importância, o significado da internet na vida de todos os cidadãos e cidadãs. Nós vivemos num momento em que portas estão abertas e que nós temos a oportunidade de disputar quais caminhos ou quais rumos as grandes disputas pelo poder poderão resultar ou como resultarão na nossa sociedade. Nós disputamos e o movimento construído na internet, né, por ativistas do mundo real que usam a internet como plataforma, disputou os rumos da regulamentação, entre aspas, da internet no nosso país. Se nós teríamos uma legislação tradicional, conservadora, como grande parte dos países, que tem uma política, um poder conservador, ou se nós ousaríamos construir uma legislação alternativa como o marco civil. Então são disputas que nós tratamos. A disputa que nós tratamos no ambiente cultural sobre qual legislação teremos de direitos autorais não é uma disputa da internet. Ela é uma disputa comercial de mundo real que se dá pela existência da internet e pelo papel que a internet joga nessa nossa sociedade. A disputa por qual plano nacional de banda larga nós teremos. Se será um avanço, porque a existência de um plano já é um avanço. Mas se será um plano que permitirá com que os cidadãos, além de consumir informação, de receber informação, teremos o direito de produzir e de colocar na mesma intensidade que recebem informação na rede, é a disputa se nós queremos uma comunicação que se mantenha num sistema quase no lateral, mesmo na rede, porque não é, a internet não altera naturalmente o paradigma da comunicação. Ela altera a professora indiana. Se permite que os cidadãos, além de receber, produzam conteúdo. E recebemos, recebemos nas plataformas virtual e física da mesma maneira. O plano nacional de banda larga será um espaço dessa disputa, comunicação de poucos para grupos ou de poucos para muitos. Então, eu vejo esse fórum como um grande espaço de articulação de pessoas de diferentes segmentos, muitos técnicos ou, portanto, militantes políticos, não no sentido partidário da política, mas militantes dessa causa. E eu vejo que uma das nossas grandes missões é transformar, sendo técnicos ou militantes, o tema da internet, os assuntos da internet, o deputado Paulo Teixeira, que eu vejo agora um grande lutador também pela democracia e liberdade na rede. Mas os sistemas da internet, não em temas de círculos fechados, de circuitos fechados, mas em temas da sociedade brasileira como um todo. Discutar os fundos, nos mais diferentes assuntos e temas que passam por essa tecnologia, não pode ser assuntos de poucos. Nós precisamos fazer temas, temas de todos, o que nós estamos debatendo, liberdade e democracia. Um bom fórum para todas e para todos vocês.